Os cara me tirou da produção de droga, tá ligado? Falou assim, porque eu tava reclamando tanto pelo fato que eu tava sendo muito tirado, eu já tava exausto, mano Cê é louco, crendo ou não, os cara me colocava muito pra baixo, tipo, eu tava lá contando minhas paradas Os cara vinha batendo na minha bunda, um me zoava, aí eu tomava a direção toda, ficava me usando como motivo de chacota Então, crendo ou não, eu já tava exausto ali pra mim, tá ligado? Aí é o seguinte, mano, eu falei pra ele, eu falei, mano, o bagulho é o seguinte, eu não tô mais nessa vida aí não, mano E eu não sei mais o que fazer, mano, e agora? O que eu vou fazer, mano? E o leite da minha filha? Ele falou assim, ele falou do jeitão dele, cuzão, vamos fazer assim, tá ligado? Você para de fazer esses negócios errados e eu fico nessa responsabilidade aí de comprar o leite E a fralda da sua filha, mas com uma condição Você vai ter que fazer uma...